Salve, salve galera do canal TR Físico Turismo, eu sou Thiago Rocha e trago mais um vídeo pra vocês aqui hoje do comentário de um dos melhores treinadores do Brasil, do meio maromba, do físico turismo, Júlio Balestrin ele vai fazer aqui um alerta sobre o Wesley Vissers, sobre o que pode acontecer, o que podemos ver aí do Wesley Vissers no Misteriolimpia 2024 em relação ao Ramon, tá certo? Então, se você já é inscrito aqui do canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo aí até o Misteriolimpia e também, posteriormente, o Misteriolimpia aqui no canal, tá certo? Então, sem mais delongas, deixa o like aí e bora pro vídeo. Vou tirar só a música aqui e vamos ver o que é que o Balestrin, nosso querido Júlio Balestrin, que está com esse visual aqui é bem diferente, bem incomum, né? E quem tá acompanhando lá ele pelas redes sociais sabe porque é que ele tá com esse óculos aí infelizmente a gente não vai ver aqui, tá certo? Mas bora lá, vamos ver o que é que ele vai falar aqui Outras fotos pra remeter às pessoas o que que era o fisiculturismo dessa época e quando a gente tem os atletas de hoje pra poder comparar. Lowe Ferrino O Lowe era quadradão, né? Não tinha cintura Sim, Lowe Ferrino, mas quem que parece com o Lowe? Dos atuais prós? Wesley Wesley Vissers Coloca uma foto dele aí Aqui tem dois Lowe Ferrino, né? Da época do Arnold e depois da década de 90, né? É, o que voltou a competir, que ficou bem maior Tem dois Lowe Ferrinos Tem Esse é da década de 90 É Esse é o antigo Esse é o Wesley É bem parecido mesmo, né, galera? O Arnold fez uma menção, né? Comentou que o físico do Wesley Vissers era bem parecido com o do Lowe Ferrino E olhando aqui por essa foto aqui, ó Ainda não aprendi aqui como é que dá um zoom aqui pra gente dar uma olhada, mas O braço já aparece muito aqui, né? E a fluidez, né, do físico, ó Aqui o Lowe tá usando uma sunga bem longa, ó A cintura dele aqui é bem comprida em relação ao início da dorsal aqui E é o que a gente vê no físico do Wesley, né? É esse comprimento demais aqui na região da cintura que dá a impressão dele ser quadrado, né? Ou que dá a impressão dele ter a cintura larga, né? Mas a cintura dele em relação à cintura escapular A cintura dele é fina, né? Se vocês olharem direitinho, vocês vão ver isso E além do mais, é a falta de arredondamento aqui, né? Nos quadríceps, tá certo? Então lembra tanto o físico do Lowe aqui, que era um físico característico da época mesmo Como também, é... Em proporções diferentes, né? Em volume diferente também O físico do Arnold também era parecido dessa forma Menos arredondamento muscular nos membros inferiores Mas os membros superiores eram enormemente gigantes e arredondados Esse é o Wesley Olha aí, inclusive as poses É o próprio Wesley Esse é o Wesley Caramba, Julião Certeiro, hein? Certeiro Com certeza Até no próprio documentário do Arnold Ele sofreu críticas que a cintura do Arnold não era das mais finas da época Não, é porque a cintura do Arnold, se vocês prestarem atenção Ele tem poucas fotos publicadas de frente A maioria das fotos dele é de lado Isso E um pouco de lado na frente do espelho Porque o espelho aumentava ainda ele Não sou eu que tô falando, pessoal O próprio Arnold no documentário dele fala isso O Arnold era malandro Ele já se referiu ao Wesley Vices E falava Cara, você lembra muito o meu adversário Olha aí como parece, pessoal A foto aqui, né? Do Lowe Se quisesse ele dar um bobo aí Ele referiu ao Wesley Vices E falava Cara, você lembra? Olha como parece, né? Realmente parece Não tem como negar que não parece Agora, é o seguinte, né? A Classic Fisic atual Realmente remete a esses físicos da época dos anos Acho que aqui era anos 80, né? A década de 80 Pelo que o Sebum traz, não Porque o físico do Sebum é altamente proporcional Altamente fluido E tem volume também, densidade, separação muscular Não tem desproporção em relação Entre pernas e tronco Não tem, não tem desproporção E já E nem o Ramon também não tem E O único que tem Realmente é o Wesley Vices, né? E aí Que Eles caminharem Pra essa Pra esse conjunto Pra essa proporção de físico É Vai ter que Vai ter que Vai ter que todo mundo ir pra Open Então, viu? Sebum É, o Wesley Não ganha do Do Sebum, não Mas se o Wesley ganhar do Ramon Nesse Olympia Vai sinalizar que O Ramon O Urs Vão ter que ir pra Open Porque Ambos já estão no topo da categoria, né? E aí Sei lá Ter que catabolizar As pernas Pra ter um volume a mais Na parte superior É muito Frustrante, né? Pra muito o meu adversário No auge da minha carreira É, o Lu Ferrino Que foi realmente o grande adversário do Arnold Então, quando vocês olham aí a história É muito compreensível Entender que o Wesley Vices Hoje é detentor de um dos melhores físicos do mundo E sim Ele tem total direito ali de disputar Pelas primeiras colocações do Mr. Olympia Devido a esse físico vintage que ele traz É Olha aí, ó Olha essas poses Nossa Forte, hein, bicho? É muito forte, cara Não tem como falar que esse cara Não remete a Classic Physique E assim Sinceramente Quem que vocês consideram os melhores braços da liga? Da categoria? Isso Opa Peraí Voltei, tá, galera? Eu não Ainda Eu ainda não tenho o YouTube Premium Tá certo? Mas se você quiser me ajudar a ter É só deixar o like aí No vídeo Tá certo? Já ajuda demais Certo? Então vamos voltar aqui Ao que o Júlio vai falar É o Ramon Eu acho do Wesley Você acha do Wesley? Não tem a dúvida Porque o do Ramon é mais passado Ó, o Balestrinha afirmou que ele considera os braços do Wesley os melhores da Classic Physique, tá? E aí eu vou lá no meu Instagram aqui agora Arroba TRFisicoturismo, tá? O link tá aí na descrição E aí eu fiz essa postagem aqui, ó Certo? Wesley Viscis leva os melhores braços para o Olimpia 2024 Aí os comentaristas, né? Os especialistas da internet Comentaram, ó O Ramon não vai mais para o Olimpia, não Dino é bem melhor que os dele Ramon tá sem os braços agora, é? Nem se compara com o do Ramon Píceps pode até ser Mas de conjunto De braços nem a pau O comentário mais lúcido, né? Foi o desse rapaz aqui O Bruno Alves, né? Bruno Salves 23 Realmente O braço do Wesley No duplo bíceps de frente Mostra uma falta de harmonia Ele tem muito bíceps para pouco tríceps Só que, por exemplo, num peitoral melhor lado O braço dele fica muito bom O braço dele visto de fora Fica muito bom Agora, visto pela parte de dentro Realmente o bíceps é bem dominante Mas o Júlio tá falando aqui Que acredita que ele tem Os melhores braços aí Ele vai levar, né? Os melhores braços, tá? Classic physique, ó Eu falei aqui, ó Olha o tamanho do tríceps dele aqui, né? Como é bem arredondado, ó E o bíceps também Grandão, né? Chega a engolir até o ombro, né? Mas realmente Quando ele faz o duplo bíceps de frente O bíceps chama muita atenção Em relação ao tríceps Então, bora continuar aqui Então, o bíceps do Ramon Olha Vou até aproveitar aqui O Ramon é mais espaçado Volta no bíceps Olha aqui, ó Eu falei O que eu acabei de falar O bíceps realmente chama muita atenção Em relação ao tríceps No duplo bíceps de frente, ó Mas num peitoral melhor lado Nas poses de lado O braço dele visto de fora, né? É bem impressionante E o Sebum não tem O Sebum tem tanto o tríceps Como o bíceps bem encurtado E o Ramon já tem Arredondamento demais O Ramon não tem pico De bíceps, né? Tem o tríceps máximo Mas o pico do bíceps Como o Wesley aqui tem E alongado, né? Que o bíceps dele não é encurtado Ele não tem O bíceps do Ramon não é tão definido Se você colocar um duplo bíceps Põe aí o Wesley contra o Ramon duplo bíceps O Wesley tem muito bíceps O Ramon é mais alongado? Não, o bíceps do Ramon não tem pico Como o do Wesley É, por causa do pico Entendeu? Não do tamanho Não tem o mesmo pico Parece até que eu já assisti, né? Mas eu não assisti Olha esse braço, cara O bíceps é maior que o tríceps Mas eu não sou nenhum especialista não, tá, gente? Eu só sou uma pessoa que acompanha o meio aí todo dia E eu me informo e aprendo E tem conclusões que eu tiro Aprendendo com os comentaristas, né? Com os especialistas e os comentaristas Então, eu acabei falando aqui Algo que eu não sabia que ele ia falar De verdade Olha o desenvolvimento desse braço Do lado direito, ó Realmente, se você olhar nessa perspectiva O Júlio tá correto Agora você vai comparar ali os dois Olha o do Ramon ali do lado dele Já dá pra ver a diferença O antebraço do Ramon é melhor É Rouba até a cena, né? O antebraço do Ramon é melhor O antebraço dele é do Phil Heath É muito Lembra do que o Pinduca falava? Dos braços do Ramon? Não remeter tanto a Classic? É exatamente com relação a ele Porque rouba a estética Rouba a estética E deixa ali um desenvolvimento muito parecido com o do Phil Heath, né? É Um braço mais desenvolvido no total Você pode ver que o Sibum não tem um antebraço exagerado Não tem O que faz o braço dele ser bem destacado Com pico, tanto no bíceps como a bainha do tríceps Exato Como a gente falava no passado, né? O tríceps bem curvado Estou pegando o lado do outro aí? Estou pegando aqui Meio curvado Estou diferente quanto de costas Está na separação, né? Nessa pose A gente vai conseguir mostrar os detalhes Eu vejo É, o Ramon tem um braço muito mais para o Kevin Levrone Do que para o Arnold Que é o comum do Sepakol Parece Esse bico de bíceps faz toda a diferença nessa pose Mas eu acho que Quando você olha num contexto geral Cara, é muito difícil bater o físico do Ramon É porque o conjunto dele é completamente forte É, aí Como o próprio comentário lá do rapaz da minha postagem Quando se fala só de bíceps Realmente o Wesley sobressai Em braço Ele se sobressai Mas aí quando fala do conjunto Não tem como É só olhar aqui O jeito que está aqui É só olhar É uma diferença Absurda Olha o arredondamento nos quadríssimos do Ramon Olha o arredondamento até da dorsal também A fluidez ali na cintura Como A silhueta faz isso aqui, né? E desce O quadril E o do Wesley tem a dorsal E aí desce uma coisa reta assim, ó E longa ainda, né? Se fosse Descer esse reto Pelo menos fosse Um pouco mais curto Se ele perdesse aqui Um gomo desse aqui, ó Da cintura dele, né? Se a cintura dele acabasse bem aqui, ó Aí ficaria top Mas Ficaria uma fluidez mais agradável Olha a cintura Dá pra perceber agora É, a cintura do Ramon Ver dele Entendeu? E assim Com relação a perna Ó, e o O Wesley Ele está posando com Com os dedos pra frente Se ele colocar os dedos Pra dentro Vai separar mais o braço Fica mais bicudo ainda Aí agora Tá vendo que ele está com O braço A mão pra frente Se ele fechar ela Então é mais pico ainda Eu tinha A ideia de que o Ramon Tinha os melhores braços Da Clássica Até o Arnold Quando eu vi os dois posando Aí tanto diferente Agora de costas É maior ainda a diferença Tem aí de costas Duplo bíceps Separação maior Ó, olha de costas É, ele tem as quatro partes Olha como esse braço É bem nítido As quatro partes do braço É muito separado É muito bicudo É, eu não tinha prestado Então o Júlio aqui Reafirma, né Reafirma Realmente confirma E reafirma Que o Wesley tem Os melhores braços, né Que o Ramon E é como eu falei também Que ele falou depois É Quer dizer Eu Só eu que falei isso, né Ele não falou A parte de De fora, né Do braço Do Wesley É bem mais proporcional E bem mais impressionante Que a parte de De dentro, né É só olhar Do Ramon aqui Ramon É, tem até uma Certa assimetria Aqui, né No volume De braço Não é de hoje Que ele tem Essa assimetria Já é De um tempo já E É isso Dura atenção nisso Agora que você falou É verdade Quando eu olho assim Os dois O que eu vejo de vantagem Pro Wesley Os ombros e os braços É É a largura, né Estrutura, né As costas As costas do Wesley São muito desenvolvidas Tanto com a do Ramon Mas acho que a inserção E a origem do Ramon É melhor Isso traz uma vantagem É por isso que o Ramon Mais treinado Mais condicionado Mais preparado É outra história Traz mais detalhe Traz mais desenvolvimento Ali na parte baixa Das costas É outra história Mas em compensação A gente tem uma cintura escapular Estreita Quando comparada do Wesley Com certeza Esse é o forte dele, né Esse é o lado forte, né E a questão do glúteo aí, ó Essa pose principalmente O Wesley já trouxe E aqui se vocês repararem Tá, galera O Ramon, ele tá um passinho É Ele tá um passinho Atrás aqui do Wesley, tá Isso aqui foi nas prévias E nas prévias realmente O Wesley tava bem maior Que o Ramon O Ramon Um truque aí De experiência de palco, né Deu um passinho pra trás Aí pra aparentar É Ser pelo menos Tão grande quanto O Wesley Ou ficar tão grande Quanto o Wesley Na pose Ele não tá fazendo Retroversão pélvica Como o Ramon ali Tá Isso faz com que o glúteo dele Contraia mais, né Exato E não fica faltando tanto O dele não O dele tava fazendo Antiversão Então ficou mais liso Exato Porque ele queria também Diminuir um pouco O tamanho do lombar Exatamente Pra poder as costas Ficar mais preenchidas Isso Perfeita análise, Pinduca Isso pra tentar trazer Isso é Isso é É truque de pose De palco, né O que você vai pro lado Que você precisa mais Isso É Eu sei que esse confronto Vai ser histórico Tem resultado aí já? Ah, vai Esse Olímpia vai ser histórico Em todos os sentidos, né Pela data Sempre tá atrás Ramon tá Pela data E pela condição dos atletas Que estão no top 6 Das categorias Todas elas Vai ser aquele Olímpia, né Ó Tem uma atualização do Seibon Então basicamente é isso aí, né Que eles falaram aqui O perigo, né O alerta aqui que o Que o Balestrin fez Foi É Na parte aí do Do Wesley Remeter o físico Aí da galera dos anos 80, né A galera do Dos anos Ali do Arnold, né Então Vamos ver, né O que que vai acontecer Eu particularmente concordo com Com Praticamente Quase tudo aqui Que o Balestrin falou Em relação ao físico Do Do Vissers Praticamente tudo Mas eu acho que o resultado Não vai dar o Wesley, não É Em cima do Ramon, não Muito menos em cima do Seibon Acredito que o Wesley Ele vai disputar ali É Com o Urs mesmo Que é Outro cara que tem desproporções E com o Brion Que é outro cara que tem Desproporções também, né No caso do Ramon E do Seibon O cara já tem físico Bem proporcional já É Chegam Já 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 são consistentes, né Em chegar Condicionado e tudo Então Acredito que O Wesley também Não vai dar tempo De ele levar Grandes Evoluções Assim não Principalmente Nas pernas Ninguém evolui Tanto assim Tem que fazer Um off-season Ou coisa do tipo Assim Pra ganhar Muito quadrício Muito posterior E muito glúteo Em Sei lá Seis meses Não É isso aí É Ainda mais quando você já tá Em um nível muito alto Né Que os ganhos vão Diminuindo Quanto mais você evolui Então é isso Esse foi O vídeo Aí Sobre o Balestrin Beleza Deixa o like aí no canal Não se esqueça de conferir Os links Aqui na descrição E os cupons Me apoiem E aí tá certo Que É só o começo aqui Crescimento do canal E é isso Valeu Tamo junto E Até mais tarde Tchau